Agora é estadual. Meu sonho é um futuro melhor para o meu filho, andar na rua sem medo. Quero me preparar para o futuro, ter uma escola melhor. Eu quero concluir a universidade e trabalhar na minha área. Quero crescer na empresa, ter mais cursos de especialização. O sonho que nos move é viver num mundo melhor. Como deputada estadual, vou lutar por educação de qualidade, cursos profissionalizantes e cidades mais humanas e seguras. Participa, conversa com os teus amigos. Juntos, fazemos uma política diferente. Sou Manuela, 65656.